E começa aqui no canal mais um resumão semanal, atrasado hoje, mas sem falta. Pessoal, principais notícias do mercado de hardware, PC, game, consoles, também alguns rumores. Deixo tudo isso organizado na descrição para que você possa navegar pelos tópicos. E rapidamente, antes de começar esse nosso resumão, confira o nosso patrocinador. Daqui a pouquinho um aviso sobre a Black Friday. Black Friday está rolando ainda. Fique de olho se você quer economizar hardware. Confira aí. O Windows Office barato é na GVGMAL. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OM, que ativam em um PC de mulher permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OM sai por apenas 122, seu Windows 10 Pro OM por 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11. Disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive o Paypal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, o Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Pessoal, nesse momento é muito importante que vocês façam parte dos nossos grupos de promoções. Nós temos pessoas que trabalham dedicadas a encontrar as melhores ofertas, uma curadoria de promoções, especialmente por conta da Black Friday. Então nós temos aqui um exemplo, na Amazon, o AOC Hero 144Hz IPS por R$7,99, que é um preço interessante em relação ao que normalmente aparece. Geralmente os White Labels estão nessa faixa de preço. A gente tem aqui a 6650XT aparecendo por R$1,249. Isso aqui eu postei às 6h57 da manhã, várias pessoas pegaram. Ontem nós postamos também essa placa de promoção, tá? E atualmente eu acho que ela está R$1,349, que ainda é um preço muito bom numa placa, que é nível de desempenho a R$40,60 basicamente. Ultra Gear da LG também R$799, R$470 TI por R$2,399. Enfim, cara, aqui você tem fontes, várias coisas, grupos do Telegram, grupos do WhatsApp também, grupos de ofertas gerais. Nós temos grupos ali, tipo Airfryer, geladeira, camiseta, grupos só de smartphones. Façam parte, o QR Code está aparecendo aqui, o link também está na descrição, ok? Começando aqui a falar sobre a ARC e os seus drives. A gente sabe que a ARC tem melhorado os seus drives com o passar do tempo e tem ganhado muita performance dependendo do jogo. Mas também isso não afeta apenas os jogos, e sim a parte profissional, que no caso, inteligência artificial. A gente sabe que tem um modelo grátis para trabalhar, que é o Stable Diffusion, ele é bem popularizado, Diffusion, vou falar certinho. E aí, com os drivers recentes otimizados aqui, que são os drivers OLIVE, que são desenvolvidos pela Microsoft, houve uma otimização da Intel em relação a esses drivers, que são open source. As placas de 16 GB ganham até 2.7 vezes mais performance em relação ao driver padrão. Então você vê que ainda tem o que ser explorado nessa placa. Normalmente eu não indico para as pessoas placas de 16 GB nessa categoria de chip. Por exemplo, 473 de 16 GB, essa própria ARC A7 de 16 GB, porque as versões de 8 são mais baratas e nos jogos ficam muito parecidas. Mas para trabalhos profissionais elas podem fazer sentido. E aqui a gente vê um bom aproveitamento que o novo driver trouxe para essa placa. Aqui nós temos uma notícia da Steam da Argentina, sei que parece irrelevante, mas muitos brasileiros faziam um esqueminha ali, eles transferiam a conta deles da Steam Brasil para a Steam Argentina, como se eles morassem lá, para que aproveitassem os preços, porque lá o preço estava muito doido, muita inflação. E aí um jogo aqui custava, por exemplo, 200 reais na Steam Argentina, 150, 140, era coisa do tipo. Mas agora devido a essa volatilidade da conversão dólar para peso argentino, a Steam anunciou que vai ser precificado em dólar lá. Então meio que acaba com esse esquema, porque se eu for transferir a minha conta para lá, eu basicamente vou estar pagando o preço em dólar em relação ao meu real. Então não vai fazer tanta diferença estar lá ou estar aqui. Isso vai afetar também a Turquia, provavelmente outros países que estão enfrentando, eles falam aqui, 25 adicionais países ou territórios. Então está se expandindo para outras áreas. Eles citam que quem tinha algum saldo em peso argentino, nas moedas dos outros países, foi automaticamente convertido para dólar aqui no dia 20 de novembro. Foi o momento da implementação. Pessoal, lembra daquela 4060 Ti com SSD na placa de vídeo? Que é uma ideia simplesmente fantástica, que mais modelos surjam com isso. Essa placa era um protótipo, mas ela foi efetivamente lançada pela ASUS. Eu vou explicar para vocês como que isso aqui funciona. Vocês estão vendo que tem um SSD na placa de vídeo. Essa aqui é uma 4060 Ti. Essa placa a gente sabe que a NVIDIA limitou ela a PCI X8. Ela tem um slot X16, mas só X8 trilhas, a metade das trilhas está ligada na GPU. As outras ficavam ali paradas. O que a ASUS fez? Vamos aproveitar essas trilhas que estão paradas ali. Vamos colocar um slot M2 na placa de vídeo. E não só isso. Mas se você for ver bem aqui, o SSD vai ficar virado para a posição do cooler, porque aqui tem como se fosse um buraco no PCB. Então, quando você coloca o SSD, ele vai ter um contato com o dissipador. Isso vai fazer com que ele também trabalhe com temperaturas boas. Eu achei isso aqui fantástico, porque você iria perder essas oito trilhas quando você coloca a placa de vídeo. Elas não são utilizadas, né? Mas elas ficam alocadas para a placa de vídeo automaticamente. Geralmente, a pessoa tem um slot na M2, a placa mãe já está ocupada. Ah, quero colocar um outro SSD. Põe na placa de vídeo. Genial, cara. Tomara que tenha mais opções de placas assim, tá? Eles até citam que se o seu slot da placa mãe for PCI Express 5.0, você pode colocar um SSD 5.0 aqui que vai funcionar, porque ele vai alocar certinho as quatro lanes para esse SSD. Então, mesmo que a placa nem é PCI 5.0, eu posso usar um SSD mais rápido e alcançar ali 12, 11 mil megabytes por segundo. Muito interessante essa ideia, tá? E aí as pessoas começaram a aproveitar outras maneiras de usufruir dessa questão do M2. Pegaram essa 4060 Ti. Vocês estão vendo o que fizeram aqui, ó? Um Frankenstein. Os caras ligaram uma 4090 daquela Evangelion, que estava escrita errada. Lembra da Evangelion? E ligaram o EGPU via M2. EGPU significa GPU externa. Basicamente, o cara está conseguindo ligar uma RTX 4090 através do M2 de outra placa de vídeo. Interessante a ideia. Não, claro, para fins práticos. Eu não vou fazer isso. Quem queria ter duas placas no PC? Uma para você usar fora, outra para usar dentro, assim. Mas você vê que funciona. Ele até mostrou aqui, tem um vídeo mostrando todo o processo, do funcionamento e tal. Testou. Só que, é claro, aqui no caso, você acaba não tendo tanto desempenho. Por quê? Esse slot, ele é X4, tá? Se fosse ainda X8, talvez você teria um desempenho legal. Agora o X4 capa o desempenho da placa de vídeo. Uma 4090 vai ficar capada no nível ali de uma 4070 ou menos, provavelmente, cara, rodando em X4, tá? Eles mostraram como que isso está funcionando. Está vendo aqui? Tem um buraco na placa-mãe. Esse buraco permite que o cooler faça contato com o SSD, que é uma ideia realmente bem interessante. Inclusive, testaram lá o SSD G5. Eu falei para vocês, está funcionando perfeitamente na placa de vídeo. Muito, muito legal, pessoal. A NVIDIA anunciou seus resultados fiscais e nós temos aqui um avanço incrível no segmento de servidor e inteligência artificial. Olha só. Em 2022, o rendimento de data center estava até inferior em relação ao rendimento de games, 3.2 bilhões de dólares. E aí foi subindo, foi subindo, o rendimento de games foi caindo, tá? Agora o rendimento de games está começando a dar uma animada, está voltando ali quase na casa dos três. Mas, cara, servidores e inteligência artificial, a NVIDIA já conseguiu, cara, mais de cinco vezes o valor. Olha isso daqui, seis vezes o valor, basicamente, em relação ao que ela consegue via games. Isso significa que a NVIDIA vai focar mais em data center? Talvez sim. Afinal, o lucro está vindo muito de lá. Mas o segmento gamer é o que trouxe a NVIDIA até aqui. A NVIDIA começou como uma empresa voltada para jogos e foi expandindo o seu portfólio para outras áreas diversas. Então, apesar dos números para games serem bem menores, você vê que é o segundo maior fator de rendimento deles em relação aos outros aqui. Então, você vê que dos 18 bi que eles conseguiram, dois ainda são jogos, tá? Isso indica que eles devem continuar sim trabalhando em games, afinal, são líderes de mercado. Não tem por que eles ignorarem um mercado desse que está rendendo ainda muito dinheiro. Aqui nós temos um review de um SSD mini da Corsair. A gente está acompanhando... Até no Brasil já teve promoção de SSDs desse tipo aqui, cara. Eles são voltados para portáteis, como, por exemplo, o Steam Deck, o Rogue Alley. Observe que é um SSD em um formato minúsculo. Ele encaixa normalmente nos slots 2280, que é o que a maioria das pessoas tem, só vai ficar realmente bem compacto. Ele tem o fator de forma 2230. Observe que ele tem apenas ali, basicamente, a controladora e uma NAND. Ele é muito simples. Esse daqui não tem derrame cache, muito provavelmente por conta do espaço dele também. E aí, nos testes, eu sempre ficava inculcado em questão de performance, temperatura. Você vê que a performance foi até boa, ele manteu uma boa performance sustentada. Em relação à temperatura, ele acaba trazendo termal throttle. Isso daqui é esperado em um dispositivo tão pequeno como esse, não tem espaço para dissipar calor. E seria necessário, para manter uma temperatura melhor, você ter um dissipador. Achei interessante trazer para vocês isso, porque está começando a se tornar mais popular esse tipo de SSD. Já tem no AliExpress, já tem nas lojas do Brasil também. Aqui nós temos uma situação onde, devido àquela restrição que os Estados Unidos impôs à China para exportação de placa de vídeo muito rápida, onde eles temem que a China utilize isso para propósitos militares, enfim, eventualmente até contra eles, eles baniram o envio de placas fortes. E a 4090 entrou nessa lista, além de outras várias placas. O que a NVIDIA começou a fazer? Bora mandar a 4090 para a China antes que entre efeito, que se não me engano ali no dia 15 de novembro já aconteceu. Então eles mandaram uma enxurrada de placas com a 4090 para a China para tentar abastecir aquele mercado, porque depois dessa época eles não conseguiriam enviar placas assim mais, tá? Isso, inclusive, contribuiu para que os preços subissem, a gente vai falar sobre isso. Ocorre que lá os chineses começaram a desmantelar essas placas. Eles começaram a tirar aqui as carcaças originais, as placas que vinham, ASUS TUF, GAMEOC, PNY, e retransformar essas placas em placas para servidores. Basicamente, eles tiram a GPU, tiram as memórias, soldam o PCB feito ali internamente. Eu não entendi exatamente o propósito disso, se eles precisavam ter o PCB chinês, talvez para falar assim, olha, a GPU é de lá, mas o PCB é daqui, então não pode ser banido, alguma coisa do tipo. Mas eles estão relançando essas placas para inteligência artificial, mercado de servidores em cooler blower, que normalmente é o que utiliza em hacks de data center. Eu achei bem interessante essa notícia, queria saber exatamente as reais intenções dessas pessoas que simplesmente tiveram todo o trabalho de vir aqui e desmontar essas placas e remontar dessa forma. E aqui nós temos as notícias da 4090 disparando de preço. Aqui no Brasil, ontem, nas lives da Black Friday, as pessoas me perguntavam aqui, Lucas, vai ter promoção de 4090? Cara, é óbvio que não vai ter. A 4090, ela foi destinada a grande massa para o mercado chinês, que é um mercado de 1.3 bilhões de pessoas que não poderiam receber essas placas mais. O efeito imediato foi isso daqui, o mesmo efeito da pandemia, o mesmo efeito da mineração. As placas dispararam. Você vê que você acha uma ou outra ainda no preço padrão delas, mas a maioria já está acima de 2 mil. Olha só, tem placa chegando a 4 mil dólares, 2.880. Esse é um preço que aqui no Brasil, a gente veria por volta dos 18, 19, 20 mil reais. Aqui os preços estão relativamente próximos, mas a gente já começa a observar se há algum sensível aumento. E lá na Europa também, houve um aumento de 16,9% em um único mês. Então a gente já sabe o que aconteceu, foi a lei da oferta e demanda, afinal, as placas estão em falta. Então o preço sobe. Aqui nós temos também em relação a restrições para AMD. A Dell emitiu aqui um comunicado informando seus clientes para evitar fazer o e-view de diversas placas, porque assim, nessa restrição dos Estados Unidos eles colocaram um certo nível de performance. São placas que têm esse nível de performance e não podem ir para a China. Então eles citaram ali, olha, as placas da Nvidia, a 4090 está na lista, a RTX 6000 ADA, enfim. A AMD colocaram as linhas Instinct, MI, colocaram aquelas Radeon Pro e as 7900 XT e XTX foram barradas de serem enviadas na China. Então está afetando também a AMD, vamos ver qual vai ser a repercussão desse caso no ano que vem. Falando em XT, aqui a Zó que lançou a versão Phantom Game que eu achei particularmente muito, muito linda, de muito bom gosto aqui. Ela é parecida com a versão anterior, só na carcaça branca. Está voltando essa moda de montar PCs brancos, né? Essa parte da frente dela aqui, ficou realmente muito caprichada, bonita a placa, cara. O backplate também, todo estilizado, essas aberturas estratégicas aqui, esse outro frame de metal com as furações. Eu achei a placa muito bonita, por isso que eu quis trazer para vocês aqui no resumão, tá? Assim como essa fonte, cara, eu já tive a oportunidade de montar um PC com uma Hela. Eu já montei um PC com uma Silverstone Hela. Essa marca não é tão conhecida aqui no Brasil, mas é uma marca, cara, nível Seasonic, nível Corsair, cara, uma marca muito grande, com fontes de excelentíssima qualidade, tá? Eles relançaram aqui essa Hela, versão 2050, foi a que eu testei, só que com os novos conectores. Então você tem agora o conector 12VH Power, então são os conectores mais recentes, a fonte totalmente full modular, de 2050 watts. Ela entrega 170 amperes. Mas observe que essa fonte tem até um conector diferente, não é o mesmo conector que você usa na sua casa, é o conector quadrado. Fontes de 1600 para cima tem esse conector, ele é até meio chatinho de encontrar, tá? No Brasil você acaba encontrando sim. Até uma curiosidade, essa fonte só funciona em 220, ela não funciona em 110. Porque se ela funcionasse em 110, você ficaria limitado até 1650 watts, pelo menos em cabos convencionais de 10 amperes. Em cabos de 20 amperes, talvez poderia funcionar sim em 115 volts normalmente, mas ela foi limitada pelo fabricante para 220 volts. E aqui outro cooler bem interessante, cara. Olha só que a Termalite lançou. Isso aqui remete ali aos anos 2000, hein? Tinha bastante sistema de refrigeração assim, full cobre. Olha que coisa linda. O estilo dele é diferenciado, ele tem um... Eu não chamaria de low profile, mas ele é um pouco mais baixo que o convencional. E deve ser tão eficiente quanto os air coolers maiores, porque ele é feito em cobre, cara. A base é de cobre, os quatro heat pipes de 6mm são de cobre, as aletas são de cobre, ele é todo de cobre. Muito legal isso daqui, cara. Assim ele fica montado na placa-mãe. Você pode observar que até a fan não tem um airflow tão bom, não tem uma pressão estática tão boa e é bem silenciosa. Por quê? Porque, cara, um cooler de cobre, ele tem uma dissipação, uma transferência muito grande. Possivelmente, ele vai ser um cooler de alto desempenho. Eu gostaria de ver testes no futuro desse Termalite aqui. Por enquanto, não foi divulgado o preço. Outra empresa que está trabalhando na otimização de drivers é a Moorstrad. Essa empresa lá da China, ela tem desenvolvido as suas placas, são placas que ainda não conseguem concorrer com placas de entrada NVIDIA, AMD. Mas você vê, 80% de salto de performance no PUBG, 60% em GTA V. Eles trouxeram aqui o suporte para o OpenGL 3, que já é um OpenGL antigo, para o Windows 10, não citaram o Windows 11. E vocês veem, ganhos expressivos, GTA, acerto costa 50%, Far Cry 30%. Interessante, cara. Nós vemos que a empresa está trabalhando, talvez daqui a alguns anos, ela possa ter algum nível de concorrência contra as gigantes do mercado. Agora temos aqui na parte dos rumores e vazamentos. Você vê que a semana está um pouco mais curta, por conta da Black Friday. Apareceu aqui uma atualização do LLVM Compiler do Linux, onde apareceram GPUs GFX 12. Se a gente for puxar na memória, a RDNA 1 aparece no Linux como GFX 10, a RDNA 2 aparece como GFX 10.2 e a RDNA 3 como GFX 11. Quando aparece uma GFX 12, indica que é uma nova interação, possivelmente se tratando do RDNA 4. Aqui nós temos o código, onde essas GPUs apareceram, indicando que ao menos as RDNA 4, as RX 8000, podem estar em alguma fase de produção. Afinal, normalmente a AMD e NVIDIA lançam as placas a cada dois anos, já fizemos um pouco mais de um ano do lançamento das RDNA 3, possivelmente no ano que vem a gente deve ver as RX 8000 brigando contra as próximas placas, até porque o próprio roadmap da AMD já confirma esse tipo de informação. Continuando aqui, pessoal, nós temos um notebook da ASUS, que foi divulgado aqui precocemente, com um CPU Core Ultra 7 155H, que ainda não foi lançado. é especulado que tem até Core Ultra superiores a esse, mas a maioria dos rumores aparece com esse CPU aqui, e com a iGPU ARC. Então, a gente já imagina que a ARC iria vir para esses notebooks. O que a Intel está fazendo? Ela está pegando essa arquitetura que existe nas GPUs dedicadas deles, e colocando num tamanho minitualizado, dentro de um dos tiles do pacote Meteor Lake. Então, ela está ficando bem compacta, só que também trazendo um nível de desempenho muito bom, cara. Aqui, no caso, o Core Ultra 7 traz uma iGPU com 8 XZ cores de ARC. É um ZenBook 14. Foi divulgado o clock de 2.25 GHz, que é um clock relativamente bom, maior até que o A370M. E nos testes, você vai ver aqui que ela está batendo a Radeon 780M, que é uma RDNA 3 com 12 Compute OLEDs. Cara, interessante. Ela está batendo uma GPU bem forte, notebook e mobile, no caso. E ela está chegando no nível da ARC A380, uma placa dedicada com a mesma arquitetura, com a mesma arquitetura ARC. Muito legal. Vamos ver aí. E detalhe que a ARC A380 tem um consumo de energia de 75 watts, que no meu caso, essa GPU integrada, que tem um consumo bem menor, ainda não foi informado. Aqui nós temos, inclusive, a Dell citando uma informação a respeito do uso de Dual Channel. Eles falam assim, o Core Ultra com Dual Channel 16 de memória, ok. Quando você retira isso e passa a usar em Single Channel, eu fico meio confuso, mas a Intel ARC passa a mostrar apenas Intel Graphics Brand, porque possivelmente vai perder muita performance, assim como acontece em qualquer sistema com gráfico integrado, onde ele é exclusivamente dependente do Dual Channel, de memória rápida, afinal, ele não tem a sua própria memória. Então, foi um aviso que eles liberaram aqui e alguns notebooks justamente com esse mesmo Core Ultra, não tem o i mais, né? Core Ultra 7155H. Aqui nós temos rumores também daqueles Board Partners, perdão, do Board Channels, onde, supostamente, é um canal lá na China onde eles conversam a respeito de lançamentos, de fabricações, e o que está sendo especulado por lá, que a NVIDIA meio que está descontinuando algumas placas, está diminuindo o inventário de placas 4080, 4070 Ti, 4070 Ti, 4070 ainda ok, mas ao menos as duas placas seriam descontinuadas. Um outro post aqui fala justamente sobre a mesma coisa, saiu depois, onde eles citam que a 4080 Super vem para substituir a 4080, tá? Lembra que eu falei sobre isso no vídeo? As pessoas estão imaginando que a 4080 Super vai ficar junto com a 4080, isso pode acontecer no primeiro momento, mas eu falei, cara, pode acontecer, essas placas virem a substituir as que estão, tá? E continuar no mesmo preço, tem pessoas imaginando que o preço pode cair, talvez não, ela vai vir no mesmo preço custo de uma 4080, cai temporariamente o preço da 4080, depois que ela acaba de sair no mercado, fica só a Super mais rápido no mercado. O mesmo estaria acontecendo com a 4070 Ti Super, que iria descontinuar a 4070 Ti, e aí no caso a 4070 Super iria manter junto com a 4070, coexistindo. Foi o que aconteceu com a 2060 Super, que coexistiu com a 2060, enquanto que a 2070 Super meio que substituiu a 2070, e a 2080 Super também meio que substituiu a 2080. Aí até fica curioso, lembra que eu falo pra vocês que essas placas, elas meio que são placas 60, com o nome de 70? Pois é, essa 70 também estaria coexistindo com outras 75, mas a 60 lá no passado também coexistiu, apenas coincidência. E os CPUs 14ª geração refresh, que ainda não foram lançados, já estão à venda na China. Então, isso indicaria um lançamento iminente, provavelmente estamos falando de janeiro, aqui nós temos o i3-14100, que é basicamente um refresh do i3-100, que é basicamente outro refresh do i2-100. Então, é quase o mesmo CPU, com incremento de clock, sendo comercializado por 118 dólares, que é um preço até legalzinho, no lançamento o i3-100 estava mais caro nos Estados Unidos, não sabemos, é claro, se esse aqui vai ser o preço original. E também lançaram aqui, lançaram entre aspas, o i3-14500, o i4-14500T, e o i4-14400F, que já tem teste. i4-14400F foi testado aqui no Cinebench, como ele tem a mesma quantidade de núcleos e threads do i3-14400F, só com aumento de 100 MHz no clock, ele produziu entre 4.9 a 2.1 mais desempenho, em relação ao seu antecessor. Então, basicamente, é um refresh mesmo, não vai fazer tanta diferença em relação a quem já tem o i3-14400F. Pessoal, muito obrigado, esse é mais um resumão, semana que vem voltamos com mais atualizações no meio de hardware, os reviews vão voltar, tá? O canal não é só de promoção, não, review volta semana que vem, vídeo de opinião, promoções, claro, também, afinal, estamos numa época propícia para isso. Um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.